O Salmo 46 se trata de um cântico de gratidão. Todo salmo é um cântico. E o salmista canta aqui a gratidão por um livramento. Esse livramento foi justamente esse que obteve o rei Ezequias, o reino do sul, o reino de Judá. Quando se envolveu a única arma, todo o exército assim foi derrotado e o rei Sinaquereiro foi morto. Ele começa dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Socorro bem presente, é como um pronto-socorro mesmo. O próprio Ezequias provou disso, um tempo de angústia, foi até o Senhor, a casa do Senhor, orar. Consultou também o profeta e o Senhor prontamente lhe respondeu. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Aqui, o salmista desenha um quadro caótico, de tsunamis, terremotos, tempestades. Para o povo que dependia da pecuária, agricultura, devastaria toda a subsistência do povo. A sobrevivência ficaria difícil. Ele fala que, ainda que tudo isso acontecesse, eles não tenderiam. Não havia motivo para temer. Por quê? É assim por quatro. Há um rio, o contraste, né? Há águas espumejam, há águas tumultuosas, e há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Não passava rio em Jerusalém. Na verdade, não passava. Passava da Judéia, mas havia um fio do leite de água que tinha de Siloé, que era o suficiente para suprir o povo de Jerusalém. Enquanto os assírios cercavam, se guiaram toda a Jerusalém, mas não entraram nela, pensavam que a provisão, principalmente de água, quando o povo havia acabado, mas havia, né? Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aqui fala de alegria. Paulo fala sobre alegria. Alegria é incondicional em tempos de tripulação. Não depende de circunstâncias favoráveis para que estejamos alegres ao Senhor. Às vezes, ficamos, na verdade, sem chão. Muitas pessoas experimentam o desemprego, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, o diagnóstico de uma doença. É uma série de coisas que nos deixa sem chão, né? Mas, mesmo em meio a tantas dores e tribulações, conseguimos sempre o refrigério, desfrutar desse rio que a Bíblia identifica como Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas e desfrutamos de uma alegria que o mundo não compreende, que o mundo não tem. A alegria do servidor de Deus, que é uma alegria em meio a todo sofrimento. Como o Senhor falou, na resposta de Isaías a Ezequias, que o reino não entraria, se tem em Jerusalém, o que está aqui? Reciclo 5. Deus está no meio dela da cidade. Jamais será avalado. Deus a ajudará desde antes de manhã. E o fato foi assim. Desde antes de manhã, desde madrugada. Manhã vem, cedinho. Manhã vem, cedinho. Quando amanheceu, todos os guerrinhos assírios que estavam, já eram cadáveres, não é? Ele faz referência àquele episódio. Deus está no meio dela, no meio da cidade, mas a cidade também é uma referência à igreja. Deus está conosco. É o que São Luísa fala no versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus já é o nosso refúgio. Por isso a Bíblia diz que somos mais vivencedores. Por isso somos mais vivencedores. Versículo 6. Eles pramam nações, reina-se e abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se destolva. Versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que as solações efetuou na terra. Falando das batalhas que o Senhor travou, travou o seu povo. E fez as solações. Coisa que o exército, o povo de Deus, jamais poderia fazer. Ele mesmo entrou. Estava na frente, no campo de batalha, em prol do seu povo. Versículo 9. Ele põe termo a guerra, até por termo, acabar, ou a confine, confinar. Ele põe termo a guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Toda a força do exército assílio estava aqui. No arco, na lança e nos carros. Os carros eram os seus cavaleiros. Eram carruagens. Isso facilitava bastante tanto as investidas quanto a fuga do exército. E Deus, ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Com o passado, no chamado 9-11, o dia 11 de setembro, foi comemorado 10 anos do atentado contra as duas corrigências do World Trade Center. E, na comemoração, o porta-voz da nação, o presidente Barra Cubana, ele, assim, resumiu a sua fala apenas a leitura do Salmo 46. Até de uma maneira estratégica, porque dentre as três grandes nações monoteístas, islamismo, judaísmo e cristianismo, o islamismo tem um livro sagrado ao Corão, a nossa Bíblia é uma parte da Bíblia judaica. E esse salmo aqui é o único salmo que está presente nos três livros. tanto no livro sagrado hebraico quanto no cristão, quanto no islâmico. Ele, como porta-voz da nação, apenas se, achou por bem apenas deixar a sua fala com a simples leitura desse salmo. Ele reconhecia, ali, de certa maneira, o presidente Barra, que tudo o que aconteceu ali, toda a tragédia, todas aquelas mortes, vítimas, vem, não por acaso, o Senhor permitiu tudo aquilo. Ele reconhece a soberania de Deus sobre todas as ações. Veja o versículo 8, vim de contemplar as obras do Senhor que as orações efetuou na terra. O versículo 10, aqui é Taígos, aqui é o próprio Deus, até então, até o versículo 9, é o salmista falando. O versículo 10, é o próprio Deus que toma a palavra e fala para os exércitos inimigos. Aqui é Taígos, aqui é Taígos, quer dizer, fiquem queridos, abajem as armas, que rendam. E saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aí repete o coro, isso aqui é um cântico, repete o versículo 17. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Acó, é o nosso refúgio. É o salmo mais, um dos mais conhecidos da Bíblia. Martinho Lutero, ele, quando o perseguido, compôs um hino, que é até no nosso cenário, Castelo Forte. Pode traduzir por Castelo, mas o nome dele é Fortaleza, Deus nosso refúgio e Fortaleza. Ele compôs esse hino, com base nesse salmo. Nos momentos de dificuldade, Lutero, ele tem um amigo muito íntimo, chamado Felipe Belanton. E quando havia muita tripulação, muita angústia em suas vidas, ele dizia, Felipe, vamos abrir a Bíblia e cantar o salmo 46? É um salmo de esperança, é um salmo de extrema entrega e confiança no Senhor. Aqui fica essa lição. Embora sejamos crentes, confiantes no Senhor, às vezes queremos tomar a frente das nossas batalhas, possas dificuldades viárias, sejam relacionamentos dentro de casa, no trabalho, infernidades, seja o que for. Na verdade, o Senhor também fala para o seu povo, que nós nos aquietemos, sejamos quietos, abaixemos as vidas de nossas armas e saibamos que Ele é Deus em nossas vidas. irmãos, que Deus abençoe a todos e a Palavra do Senhor traga alegria e consolo à vida de cada um. E fiquem com Deus. Amém. Amém. Amém.